As árvores estão nozes, nozes, olha o gelo aqui, é gelo e chompsons, é gelo e chompsons, o que vamos deixar aqui, adeus Dudu, nossa senhora, tchau, ó, arreguei o turbo, ó o cara agachado aqui Dudu, ó o cara agachado aí ó, ai Dudu, ai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tá na guarita? deve estar, te matou da guarita? te matou da guarita? não, Ah, eu vou lá ruxar ele, se foda. Parou pra carregar a arma, se fodeu. Pera aí, capeta. Vai nao. Vou fazer uma granadinha aqui, Mac. Aí, ó. Passou. Vou fazer outra granadinha, Mac. Aí, essa foi boa. Pode subir. Ele vai subir, ele vai subir. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Vou mandar o emote primeiro, depois eu te salvo. Como é que salva mesmo? O cara lá em cima, né? Tiroliza lá. Amigo. Ok. A partir de cima do morro. Meu Deus. Tá vindo lugar. Você não vai ficar bem. Você não vai ficar. Ah, você não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. caralho que safe filha zedou o bode do bode a la a la a cabecinha dele ah vai a rambão a e 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